Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do direito penal do esportivo, que é uma possibilidade de atuação dentro do direito penal. Bom, o primeiro ponto importante é discutir qual é a fronteira do tolerável, daquilo que está dentro do exercício regular do esporte e aquilo que ultrapassa esse limite e eventualmente se transforma numa infração disciplinar a ser analisada pela justiça desportiva e os casos mais graves que acabam seguindo para a justiça penal. A justiça desportiva regulamenta as questões relativas à prática formal das atividades de esportes e tem fundamento no artigo 217 da Constituição Federal de 88. Ela é uma entidade de direito privado, evidentemente, por conta disso, não integra o poder judiciário em que pese receba o nome de justiça desportiva. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva vai disciplinar três instâncias de resoluções das questões, dos conflitos que envolvem a prática de esportes. A primeira instância é a comissão disciplinar, ou comissões disciplinares, que significa a primeira instância dos tribunais desportivos. Depois nós temos os tribunais de justiça desportiva, que é a segunda instância, que analisa os recursos interpostos das decisões das comissões disciplinares. Esse tribunal de justiça desportiva vai julgar causas de competições, que envolvem competições municipais, regionais e estaduais. E aí, por fim, a gente tem o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Existe um para cada modalidade esportiva, então a gente tem um para o futebol, um para o vôlei, um para o rugby e assim por diante. Ele julga as apelações dos casos julgados pelos tribunais de justiça desportiva, e cada modalidade, como eu mencionei, tem o seu próprio STJD. Geralmente, vinculado à entidade máxima daquele esporte. Então, por exemplo, vinculado à Confederação Brasileira de Futebol, à CBF e assim por diante. Bom, em relação aos crimes que são possíveis nesse contexto de desporto, eu relacionei alguns que eu acho que são mais importantes aí para reflexão. O primeiro deles, ou alguns deles, estão no Estatuto do Torcedor, né? Estatuto do Torcedor, que é a Lei 10.671 de 2003. Nesse Estatuto do Torcedor, nós temos o cambismo, ou venda irregular de ingressos, o estelionato desportivo, que são as fraudes ali nos resultados das competições, o tumulto, a incitação à violência nas proximidades dos eventos desportivos, né? Em que ocorrem os eventos desportivos. Esses são alguns dos crimes estabelecidos pelo Estatuto do Torcedor. Além disso, nós temos lesões corporais, né? Quando as agressões que ocorrem durante a prática esportiva vão além daquilo que integra a própria prática, né? Enfim, é claro que esbarrões e empurrões, eventualmente em uma partida de futebol, são, integram ali a própria prática do esporte. Mas situações como morder o adversário, algo do gênero, essas coisas evidentemente ali ultrapassam os limites daquilo que está dentro das lesões permitidas na prática desportiva. Em júria, especialmente em júria racial, né? Nós tivemos já diversos episódios aí de discriminação racial e de injúria racial no campo. Seja de torcedores em relação a atletas, seja entre atletas. Então, esse é um ponto importante. Homofobia também aparece bastante, né? A gente teve, inclusive, uma campanha aí encabeçada pelo Corinthians para que não fosse, na final do Campeonato Paulista, não fossem entusados os hinos, né? De caráter homofóbico ou discriminatório, o que não surtiu efeito, infelizmente. Mas existe toda uma preocupação também nesse sentido. Nós temos também as legislações penais especiais. Então, o doping e o eventual consumo e venda de drogas, principalmente no caso da lei de drogas, né? Drogas ilícitas. A sonegação fiscal. Vários atletas importantes aí, conhecidos, já foram enquadrados aí em crime de sonegação fiscal pela não declaração de valores ganhos relacionados à passe, em relação ao direito de imagem, uso de empresas em territórios que são considerados paraísos fiscais e assim por diante. Acho que, por fim, também vale a pena mencionar a lei de lavagem de dinheiro, que é a Lei nº 9.613, barra 98. Essa lei, o artigo 9º, parágrafo único, inciso 14, letra F, e o inciso 15, vai falar das pessoas sujeitas a controle do COAF, que é o controle de atividades financeiras. E um desses aspectos diz respeito à alienação, aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas. E, portanto, a gente tem aí uma situação de compliance no mercado do esporte e eventuais situações de contratos desportivos que podem gerar enquadramento na lei de lavagem. Por isso que é importante essa nova perspectiva de atuação, principalmente para assessorar clubes, empresas de assessoria desportiva, agentes de atletas, investidores, enfim, que acabam sendo alvo aí dessas situações, principalmente da situação da lei de lavagem. Ok, pessoal? Bons estudos e até a próxima! Música 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 Música